Música Geni é corretora de imóveis, um trabalho que surgiu depois dos 60 anos de idade. Já tá tudo organizado, isso é que já tinha trabalho. Mas a rotina começa bem antes. Música Às 5 horas da manhã, ela já aquece o corpo para mais um dia cheio de oportunidades. Só depois, a Geni segue para o trabalho, num pique de dar inveja. Arrumo, me maqueio. O carro foi vendido para pagar a reforma da casa. E o jeito agora é enfrentar três ônibus, só na ida. E nem isso desanima. Na empresa, o ritmo continua acelerado. E no que depender da Geni, bons negócios são fechados todo dia. Cada época e fase da sua vida, você vive uma coisa diferente. Então eu gosto de reinventar, sabe? E tô me adaptando, né, pra vender apartamento. Vou arrebentar. A imobiliária contrata sessentões já há algum tempo. Mas agora resolveu implantar um programa voltado especialmente pra essa mão de obra. Com mais experiência de vida. Lindo, né? No mercado imobiliário é necessário muito foco, determinação e persistência. Uma pessoa com 60 anos a mais, ela tem essa característica muito forte nela. Sabe trabalhar muito bem o cliente. Consegue entender o lado do cliente muito forte. E com certeza vem agregar o nosso time de corretores. O Brasil está envelhecendo. Segundo o IBGE, entre os anos de 2012 e 2021, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 22 milhões para 31 milhões. Um aumento de quase 40%. E segundo a Organização das Nações Unidas, em 2050, 30% da população brasileira será de idosos. E o mercado de trabalho precisa se adaptar a essa realidade o quanto antes. De 1970 pra cá, os brasileiros ganharam 20 anos em expectativa de vida. A média era de 57 anos. Agora já está em quase 77. Em Goiânia, já há mais pessoas acima dos 50 anos do que crianças e jovens, até os 19 anos. E a população, na melhor idade, movimenta 1 trilhão e 800 bilhões de reais por ano na chamada economia prateada. Uma referência aos cabelos grisalhos. É uma revolução da longevidade. E é bom lembrar, a ideia de que eles não dominam o mundo virtual não é regra. Pelo contrário, a tecnologia atrai cada vez mais o interesse de quem já passou dos 60. O que era uma aversão pra eles, um medo, um receio, já está sendo desafiador. Então a tendência hoje é justamente que eles busquem cada vez mais essa tecnologia. Para essa gestora de recursos humanos, o setor público e as empresas têm a responsabilidade social de quebrar paradigmas e oferecer capacitação. Um dos rótulos que são colocados dentro dos 60 a mais, que eles têm dificuldade de treinar. Pelo contrário, eles só têm que ter entendimento das novas ferramentas que estão no mercado. A Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia é uma opção pra quem busca se qualificar. A entidade oferece uma escola de negócios. Hoje os idosos, as pessoas mais velhas, estão muito ativas, já têm um conhecimento de vida e essa capacitação vai agregar ainda mais, fazer com que ele não se torne obsoleto. São mais de 150 cursos em várias áreas. Pode acessar o site da CDL Goiânia, lá, cdlgoiania.com.br. Aí lá tem a aba Escola de Negócios, lá tem todos os cursos que estão disponíveis no mês. A gente tem curso todos os meses, todas as semanas, desde a parte do atendimento, vendas, liderança, parte financeira, fiscal. Eu queria agradecer a presença de vocês. E foi pensando em se atualizar que, aos 65 anos, o Douglas fez seis cursos sobre liderança em marketing, oferecidos pela CDL. E com toda essa bagagem, ele levou pra dentro da própria empresa mais conhecimento, engajamento e motivação. Espero que vocês estejam realizados de ordem pessoal e profissionalmente. Eu compartilho tudo aquilo que eu trago com a minha equipe. A gente vem proporcionando eles também conhecimento, cursos via CDL, entre outras ações que a gente faz. Douglas vende aparelhos auditivos da Dinamarca. Os clientes, na grande maioria, também são idosos. Empresário, químico, industrial e flautista, Douglas não pensa em parar e já investe numa nova carreira. Um terapeuta de regeneração, né? Um reprocessamento regenerativo. E isso me aguçou tanto que eu mergulhei de cabeça. Está tendo um efeito profundo, primeiramente, em mim. Eu acredito que eu vou conseguir passar alguma mensagem com isso. Essa imagem do idoso sentado, vendo a vida passar, já era. Os sessentões de hoje em dia estão cheios de energia, correm atrás dos sonhos, na certeza de que ainda há muita vida produtiva pela frente. A Geni, que completa 70 anos no início de 2023, ainda tem muitos sonhos para realizar. Meu carro. Porque eu vendi meu carro e estou aí para comprar um carro, né? O trabalho, ele edifica a sua vida. Ele te dá muita vida, ele te dá vontade de viver, ele te dá sonhos. Eu ainda tenho muitos sonhos para realizar.